Ok, Evaldo. Olha, gente, presta atenção nessa notícia, hein? Três homens foram presos na comunidade de Emboaca. Isso fica na praia do Trairi. O trio estava com uma pistola de uso restrito da polícia. Aí você vai ver os detalhes desse caso na reportagem de Té Amorel. Põe a Té aí na tela. Uma das coisas que mais atrapalha o trabalho da polícia, principalmente de quem busca os infratores aqui na região metropolitana de Fortaleza, é o fato desses bandidos saberem se esconder muito bem. A gente já sabe, por exemplo, que Calcaia acaba sendo um local de difícil acesso em muitos lugares, em muitas comunidades, para a polícia. Mas, dessa vez, a equipe do raio foi muito mais longe. Eles receberam uma denúncia de que jovens estavam ameaçando uma comunidade que fica na praia de Trairi. A partir daí, o raio resolveu, mesmo sendo distante, investigar o que era que estava acontecendo na área. E lá encontrou três jovens em uma casa. Eram eles que estavam tirando o sossego de toda aquela comunidade. A polícia insistiu na batida, insistiu na abordagem e conseguiu encontrar com um deles uma pistola .40. Vale lembrar que a .40 é uma pistola de uso restrito. É uma pistola que não está disponível para toda a população. É restrito para as forças de segurança, para as forças policiais. Esses três jovens acabaram autuados e foram encontrados, apesar de estar nessa localidade distante, por conta da insistência do raio. Por volta das 13 horas, a equipe Raio 01 se encontrava patrulhando, mais precisamente na praia da Emboaca, que é uma praia lá de Trairi, um lugar, por sinal, bastante pacato. E a população deu conta de que, numa determinada residência, haviam algumas pessoas em situação suspeita. Inclusive, alguns dos indivíduos que estavam nessa residência foram vistos pelas ruas do bairro, amedrontando a comunidade, proferindo palavras no sentido de amedrontar o povo. Então, a equipe foi até o local e, ao se aproximar da residência, suspeita, uma mulher que estava fora da residência correu para dentro de casa avisando que a polícia estava na área. Os policiais, então, se dividiram, quando, de repente, perceberam três indivíduos pulando o muro da casa, tentando se evadir pelos fundos. Os mesmos foram abordados e, com um deles, foi encontrada uma pistola calibre .40, com três carregadores municiados. De pronto, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à alegacia de Trairi, onde foi feito o procedimento que manda a lei. Té Amorel para o Cidade 90. Olha, na semana passada...